Alguém falou ali, eu não acredito que fizeram isso com o nome de Jesus no sambódromo. Eu não acredito que pegaram a cruz e escarneceram do sacrifício de Jesus no sambódromo. Eu não acredito que chamaram Jesus de gay. Colocaram Jesus como gay. E eu disse, é bíblico. Isso está na Bíblia. Ah, eu estava lendo Romanos capítulo 1, versos 16 em diante. É como se eu estivesse lendo a Folha de São Paulo de hoje. É como se eu estivesse lendo o jornal O Globo de hoje, Carnaval 2020. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Mas o que fazer? Paulo, a seguir, começa a mostrar a graça. Começa a mostrar a justificação. É aí que entra a graça de Jesus Cristo. Graça disposta a perdoar se se arrependerem. Graça disposta a abrir um caminho para a justificação se se arrependerem. O que vamos fazer então, Edson Bruno? Vamos pedir a Deus que possam enxergar a verdade. Que possam olhar para trás e dizer, como poderíamos ter feito diferente? Como poderíamos ter exaltado Jesus Cristo como Ele merece? Como poderíamos ter venerado o sacrifício da cruz? Como poderíamos ter feito isso e não fizemos? Graça. Isto é graça. A minha oração é que todos estes possam marcar um encontro com a graça. A minha oração é que não sejam consumidos, não. A minha oração é que possam verdadeiramente conhecer o perdão e possam aproveitar seus talentos para exaltarem Jesus porque digno é o Cordeiro.